Música Após a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, o Atlético voltou a treinar nesta sexta na cidade do Galo. O pensamento agora volta para o Campeonato Brasileiro. Domingo contra o Figueirense em casa, o Atlético busca a 12ª vitória seguida como mandante. É um jogo de fundamental importância pelo Campeonato Brasileiro, naquilo que a gente se propõe de estar fazendo um aproveitamento bom. Se quiser brigar pelo título ainda, tem que conquistar a vitória. Então, fazer um grande jogo, marcar bem a equipe deles, respeitar, estar na zona de rebaixamento, mas não é uma equipe boa não. Então, é ter tranquilidade ali, jogar bem organizado e pegar os três pontos. E essa marca bacana também de 12 vitórias seguidas. Com o Leonardo Silva machucado, o jovem Gabriel tem mais uma chance na zaga. O jogador, formado na base do clube, vem se destacando. Sim, fico feliz de estar tendo essa sequência aí, num momento tão importante do campeonato. Infelizmente, agora com essa lesão do Léo, a gente torce que ele recupere o mais rápido possível. Então, o Atlético está muito bem servido em qualquer ocasião. O elenco é muito bom, o elenco é muito forte, tem vários zagueiros de qualidade. Então, o Atlético está muito bem servido. Quem entrar vai dar o seu melhor sempre. Para a partida das eliminatórias da Copa do Mundo entre Brasil e Argentina, a Cidade do Galo, mais uma vez, vai hospedar a seleção do país vizinho. E a seleção brasileira também treinará aqui no CT Alvinegro. O argentino Lucas Prato, mais uma vez convocado pelo técnico Paton Balza, fala deste acontecimento. Sim, a verdade é que estou feliz pela convocatória. É uma seleção muito importante ser convocado por terceira vez e jogar contra o Brasil e contra a Colômbia, dos clássicos, é muito bom. E mais aqui jogando quase em casa, que para mim, o Mineirão e a cidade gostam muito, então estou tranquilo. E agora, como é que vai ser ficar aqui na Cidade do Galo com os companheiros da Argentina? Você vai virar para o Messi, para o Agüero, bem-vindo à minha casa? Ah, não, acho que eles já conhecem, né, do Mundial, mas é bom que eles conheçam o lugar, eles gostaram muito, eles queriam vir para aqui, então vamos estar todo mundo muito confortável. Eu vou estar um pouco melhor porque já é como minha casa, então estou muito mais tranquilo. Você falou, aqui quem manda é você, seu quarto lá, você tem separado, né, ninguém entra, né? Não, meu quarto é meu quarto, já todo mundo sabe, eu já falei, o número 8 é meu, então estou instalado ali.